Eu corro do silêncio Eu me apresente o medo em troca de paixão Tô precisando de carinho e do seu perdão Cadê o seu olhar? Eu sempre achei que era o mundo da situação Porra, só sai desse castigo de querer você E perde essa mania besta de me fazer sofrer O tempo passa, a noite chega e eu nesse suor Com a tristeza tem lágrima, com a dor A boca cega, os olhos me condenam Em cada cena vejo o ativismo seu Já sou me acostumando a ser apenas um amante Uma pessoa que não tem a foto na sua estante E nos detalhes dessa vida tento me perder E toda forma de amor que me lembra você E toda forma de amor que me lembra você E toda forma de amor que me lembra você E toda forma de amor você E toda forma de amor que me lembra você E tudo isso eu digo E tudo isso eu tenho